Depois o deputado Couto, Luiz Couto. Senhor presidente, também para manifestar meu total apoio àqueles que estão se mobilizando para derrubar o veto do presidente Temer em relação à microempresa. É um absurdo, é inaceitável, é incompreensível que esse governo tenha vetado a possibilidade do financiamento, refinanciamento para o microempresário e tenha protegido os grandes. Realmente é um governo que vira as costas para os interesses nacionais. A pequena empresa é fundamental para a atividade econômica do nosso país, para a geração de emprego. Portanto, na tarde de hoje, nós vamos derrubar o veto para garantir o refinanciamento da micro e pequena empresa e vamos também derrubar o veto dos agentes comunitários de saúde. Não é possível que os agentes comunitários de saúde não tenham a vigência da lei ruta e brilhante.